E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo hoje pra vocês, mais uma vez com o Forza Horizon 3, galera! Isso aí dando continuidade de ontem, do vídeo que eu postei, do início, né? Foi o comecinho de tudo aí. Hoje a gente vai continuar a fazer mais uma missãozinha aí com a Lamborghini Centenário. Já tá dando umas estreadinhas no mapa, dando uma olhadinha no carro. Então, olha quem eu já encontrei de frente. São duas pessoas, um é meu irmão, que tem um canal também no YouTube, e o outro vocês conhecem bastante aí. Então, vamos lá, galera! Se você já curte Forza Horizon, já deixa o seu like. Vai valer a pena. Então, vamos lá, galera! Se liga! Opa! O Patife, mano! Vamos acompanhar aqui o fantasma do Patife, né? A gente não tá jogando online. Estamos no modo fantasma. Vamos aqui seguir ele um pouquinho, vamos ver onde ele vai. Essa Lamborghini branca é o do meu irmão. Vamos lá! E o Patife tá acelerando, hein? Que gráfico foda, hein, galera? Não dá vontade de parar de jogar, mano. Vocês não têm noção. Tão foda que é. O Patife tá acelerando em geral, hein? Me enganou, hein, mano? Onde será que ele tá indo, hein? Tá fugindo da galera aqui, hein? Ainda não tem como eu chamar ele pro rádio, galera, porque a gente tá no tutorial do game, tá? Mas logo, logo, logo a gente tromba ele aí. Tá um garapa aqui. Você se livrou, hein, maluco? Então é isso aí, galera. Vamos lá. A gente tem que fazer esse circuito aqui, ó. Até nesse ponto. Pra encontrar um Drivatar aí, que a gente vai correr contra ele. E se ele for bom, a gente vai contratar ele pro nosso time. Né? Pra nossa equipe. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Quatro quilômetros e meio. Eu já dei uma destriadinha do... Da rota, mas a gente vai... Entrar aqui no... No raio. Facinho, facinho. Vamos lá. Dando aquela cortadinha de caminho, né? Olha que foda, moleque. Olha o Patife de novo aí na frente, mano. O Patife tá nos seguindo, hein, galera. Olha os caras aceleram mesmo, hein. Passei no meio, hein. Essa câmera é fenomenal, né, galera? Que mostra o carro todo. Já estamos se aproximando aqui. Falta um quilômetro. Chegou rápido, hein. Olha que linda, cara. Essa Lamborghini. Chegamos aqui perto do evento, né? Perto do... Nossa! Bruno W. Master. Bruno W. Master, cara. Ah, é o Bruno, mano. Companheiro nosso. A gente joga junto com ele, hein. Bruno W. Master. Então vai, vamos lá. Eita! E eu ia desviar, mas... Fazer a rotatória, mas ele cortou no meio. Então vamos. Só vamos. Vamos acelerar, hein. Vamos pegar a primeira colocação. Que isso não vai ficar foda. Ferrari do maluco aí acelera bastante, hein. Opa, opa, opa. Deu uma atrapalhadinha. 260, mano. Eu acho que agora vai, hein. Vai, filhão. Ai, que droga. Fiquei sem lugar pra passar, cara. Falta um quilômetro só. Eu acho que se ferramo. Vou tentar fazer isso aqui, ó. Ah, não se preocupe. Eu sei como são esses pilotos. Você pode correr contra eles de novo quantas vezes quiser. Não foi dessa vez, mano. Foda, hein. Segunda corrida aí que eu já perco já, hein. Não pode acontecer mais isso. Vamos ver. Acho que a gente tem mais uma chance, hein. Bora. Segunda chance. Vamos lá. Vai. Então vamos. É a LaFerrari, mano. Então vai, LaFerrari. Chegou a sua hora, mano. Chegou a sua hora. Já vou te ultrapassar já logo aqui no começo. Pronto. Agora quero ver. Agora só vamos, hein. Segunda tentativa, hein. Já desabilitei a ajuda aqui de faixas, né. Coloquei apenas em curvas. Estou escutando o ronco da LaFerrari atrás. O Brunão mandando mensagem para mim agora, Brunão. Toda uma corrida emocionante. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver. Pega aí, filhão. 300. Ai. Deu uma derrapadinha. Consegui segurar. Vou dar uma freadinha aqui, ó. Uma curva meio foda por fora. Uou! Uou! Aí, ó. O Brunão está pronto para recrutar, mano. É isso aí. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs interessarão pelo festival. É, o Brunão vai se dar bem no nosso time, hein. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid. Que show, hein, galera. Sensacional, hein, mano. Então, vamos lá. Vamos dando continuidade aqui. Destino nosso. Dois quilômetros e... E três. Só vamos, então. Vamos a bordo da Lamborghini mais foda do mundo, mano. Vamos pilotar até a praia para a gente escolher o nosso carro, hein. Vamos lá. Esse carro aqui é emprestado do evento, né. Galera, essa música é no fundo aí, ó. Eu vou tirar ela em breve, tá. Como a gente está no tutorial do jogo ainda, eu não consigo desligar a rádio. Mas agora a gente vai desligar aí para não ter problema de copyright aí. Vamos lá, então. Uou! Cara, deu uma pancadinha feia, hein. Bom, não avariou muito a nossa Lamborghini. Não, eu, ó, ó. Gosto dessa câmera mais próxima do carro. Porém, ela é um pouquinho ruim para a gente poder ver o carro de lado, né. A gente não consegue ver a frente do carro. Eita! Na praia, meu irmão. Será que a gente consegue entrar um pouquinho na água para o Lamborghini, cara? Nossa, que louco, velho. Olha isso. Vamos ver o limpador trabalhando. Olha aí o vidro. Uuuh! Uuuh! Zoou no carro geral, hein. É um carro caro pra porra, mano. Então é isso aí. Chefe, para começar a conquistar os fãs e procurar outros pilotos, precisamos que você participe das corridas. E para isso, você precisará de um carro. E para isso, você precisará de um carro. Foda também, bonito, hein. Shelby GT350R. Muito louco. E a picape que eu falei do outro vídeo, galera. Do vídeo anterior, mano. Aí, ó. Nunca ouvi falar. É uma HS... HSV... GMF, GTS, Malu, edição limitada, mano. É da hora, mas... Não curti muito, não. Tô pensando em pegar esse Nissan Silva, galera. Que louco, hein. As rodas, né. Bem saindo pra fora do carro aí. Um para-choque. Todo alargado. Que louco, mano. Ou o Ford que a gente já conhece, né, mano. O GT350R. Cara, vou de Nissan Silva, mano. Posso me arrepender no futuro, mas eu vou desse carro aqui, cara. Curti o estilo dele. Não como esse, é claro. Olha ele do outro lado de pilota, mano. Do lado direito. Olha isso. Traseira. Que louca. Que foda, hein. Vamos entrar no carro. Vamos, lógico. Vamos dar uma espiadinha por dentro, hein. Nossa. Que show. Bora. Que louco, hein, manos. Vamos lá. Vamos colocar Johnny aqui, hein, manos. É o nosso nome. Vamos lá. Essa já é uma das diferenças do Forza novo, né, manos. O outro a gente não conseguia. Será que tem como tirar esse aqui? Vamos ver. Isso, deixei em branco, né. Isso aqui eu não sei o que significa, cara. Bom, legal. Vamos colocar esse... Esse amarelinho. Fechou. Que louco, hein. Nossa placa personalizada do nosso Nissan. Que ronco, cara. Que louco. O festival Horizon vai ser grande e maior do que jamais foi. Vamos ter que expandir nosso local de festival. Mas para isso, precisamos de mais fãs. E para atraí-los, você precisa competir em corridas e realizar proezas. As patrulhas do festival trabalharam duro mapeando os pontos de interesse indicados por esses marcadores. Defina uma rota até o marcador e veremos o que temos lá. Demorou. A gente já está aqui na beira da praia. Vamos escolher essa rota mais curta, né. Para a gente já testar o nosso Nissan Silver, mano. Estação de rádio aí. Aqui mesmo, ó. Mas é você quem decide, chefe. Com quem vai ser? Bom, manos. Não tem como colocar uma fechada. Vamos colocar a Bez Arena. E a gente já desliga ela, né. Horizonte Black, mano. Eu acho que vai dar BO esse vídeo aqui. Eu não vou monetizar, porque senão vai dar BO. Vamos ver se a gente consegue desligar aqui. Ah, beleza. Estação de rádio. Desligada. É isso aí. Então vamos lá, galera. Vamos escutar o ronco. Foi muito o que eu achei que era, hein. Hã? Um pouquinho feia a traseira desse carro, mas... Como eu escolhi ele, agora eu vou ter que ficar com ele mesmo. É um ronco foda, hein. Turbina dá-se. Vamos dar uma olhadinha por dentro, ó. Não é um carro que a gente tava pilotando tão forte, né, mas... Tá show, hein. Curti por dentro, né. Muito bonito. Por fora não é lá que elas foram, mas beleza. Vamos lá. Que lugar realmente legal para uma rota de corrida. É só dirigir até o marcador para começar. Filha de panorama do oceano. Vamos lá. As pessoas querem ver você correndo, então vamos começar com uma corrida de exibição única. Beleza, vamos. Vamos me ver correndo com esse carrinho feio da porra, né, mano. Já comecei bem já no evento, hein. É, mano, só tem carrinho brabo, hein. Bom, tunagem nada, grid de largada não. Vamos iniciar o evento. Então vamos lá. Uma corridinha para começar, hein. Já começou, cara. Nem contou. 3, 2, 1. Loucura. Vamos lá. Corrida de progresso. Vamos tentar aqui já pegar umas posições, né, logo no começo. Eu papei uma. Bruno Messi na frente, companheiro de nossa equipe. Olha, tem uns carrinhos bonitos, hein. Todo tunado. Uou! Perfitezinho. Bora, agora é na Pinstain. Vamos testar ele no asfalto, hein. Da minha frente parece um Nissan... Skyline, mano. Mas acho que não é, não. Ou é? Sei lá. Não deu para perceber. Mas parece um Nissan Skyline do Bruno Messi, hein. Vamos lá. Posição de número 4. Anoitecendo aqui já. Na Austrália. Terceira posição para o nosso Nissan Silvia. Nissan Silvia, né, mano? Tudo é Nissan Silvia para ele. Vamos por dentro do carro aqui. Olha que louco. Coladinho no primeiro colocado. Jogamos sexta marcha agora, 220. Olhadinho no retrovisor ali, ó. No lado direito. Que legal, hein. Soltadinho no acelerador. Uma leve freada. Regressãozinha de marcha para a quinta. Pelotar por dentro do carro é outra coisa, galera. Muito da hora, mano. Vamos cruzar a linha de chegada em primeiro. Já estremo logo de cara já com vitória, hein. Show, hein. Nissan GTR. É isso mesmo, galera. De 1993, mano. Olha, tem de 97 também. Show, hein. Vamos continuar aqui. Vamos conquistar alguns fãs, né. Vamos lá. Prêmio, colocação. Boa. E o nosso saldo já começou a aumentar. Com a conquista desbloqueada. E é isso aí, mano. Boa. Vamos lá, então. Bora. Vamos correr mais uma aqui, hein, galera. Vamos correr mais uma aqui. Conquistar mais alguns fãs. Ih. Cara, esse carro é muito lindo, cara. Só que a traseira dele é um curtinho. Não sei se depois tem como mexer. Depois eu vou ver se consegue trocar esses para-choque traseiro, hein. Não. Obrigado, Ana. Beleza, já entendi. Bom. Já estamos aqui, já? Ou esse aqui é o novo? Acho que a gente já está aqui, hein. Até próximo, hein. Ó, a gente tem que ir embora essas plaquinhas aqui para ganhar XP. É, eu conheço já a filha. Bom, agora a gente está aqui livre, hein. Esse lixãozinho aqui enfrenta qualquer terreno, hein. Derrapa bem, hein. Essa é uma placa de perigo. São locais perigosos que as nossas patrulhas identificaram e isolaram por segurança. Ou, é um modo mais fácil de saber onde dar os melhores e mais doidos saltos no país. Ih, demorou. Vamos embora. Uou! Que show, hein, mano. Ah, que da hora, cara. Será que a gente consegue destruir totalmente o carro, hein. Vamos lá, hein. Vamos para o próximo ponto aqui, ó. Bom, beleza. Um circuitinho para a gente testar, hein. Vamos organizar o evento. Vamos entrar. Essa é a última corrida desse vídeo. Vamos que vamos. Eu acho que vão ser três voltas aí. É bom que é no asfalto, né, galera. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de estabilidade. Controle de tração também funcionando bem legal aí. Alguns carrinhos aí, né. Olha aquilo lá, mano. Coloridão. Que legal. Que pintura camaleão, né. Vamos ver essa corrida, não. Vamos perder tempo. Não vai. Demorou, hein. Três voltas. Só vamos. Vamos dar o nosso melhor aqui, hein. Vamos concentrar. Eita. Deu uma escapadinha ali. Nada grave. Perdi uma posição. Vamos tentar recuperar isso, hein. São três voltas para a gente ficar em primeiro, hein. A nossa meta é vencer. Bom, beleza. Nas curvas, a gente arregaça, cara. Esse carro não é muito potente, mas nas curvas a gente tem que aproveitar bem. Agora, para complicar, começou a chover. Se aproximando do bolo aqui. Completamos a primeira volta do circuito curto, tem que acelerar um pouquinho, né. A pressão um pouquinho mais, senão a gente não vai conseguir. Primeira colocação. Opa. Houve um choque. Estou dando aquelas mordidinhas na língua. Quarta colocação. Mais um. A gente já está no grid. A gente já está no pódio. Isso aqui é um rondinha. Vamos ultrapassar. Opa. Derrapada. Pista molhada. Opa. Deu uma controladinha. Derrapou um pouquinho, mas... Não perdi o controle do carro. Descida, subida. Gráfico excepcional. Que foda, mano. E é no Xbox, hein. Não é PC. Se liga. Bom, terceira volta. Estou dando uma bagunçada um pouco. Vou manter o controle. É tudo ou nada agora. Tudo ou nada agora. Eita. Perdi o aerofólio. Estou desmontando o carro inteirinho. Alguns metros ainda da linha de chegada. Eu acho que não vai dar. Estou pressentindo o perigo. Infelizmente, galera. Não vai dar, hein. Mas tá bom. Segunda colocação. Não é ruim. E chegamos com um estilo aí de lado. Missãozinho Silva aí. Arregaçando, hein. Cheirencinha de alguns centésimos aí. Bem pouco. Mas valeu, galera. Já destruímos o carro totalmente, hein. É isso aí, galera. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver se a gente já consegue trocar de carro, tá? Vamos ver se eu consigo já comprar outro. Acabamos de subir de nível aí. E é legal, galera. Mano, estou curtindo demais. Já é meu segundo dia jogando Forza. Estou jogando conforme eu gravando o vídeo. Não quero jogar sem gravar. Quero mostrar pra vocês o passo a passo do início do jogo. E quem sabe mais no meio do jogo a gente dá umas puladinhas de algumas corridas aí pra mostrar um pouquinho mais pra vocês aí sobre os carros, sobre as personalizações, enfim. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha. E tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Fui.